Segunda parte da reportagem. O grupo foi preso, que foi preso, ele afirma que estava usando material para trabalhar como segurança em eventos na cidade de Rio Largo. Fábio Araújo continua. Direto. Eu vou conversar com os quatro. Esse tem 15, esse tem 17, esse já é maior de idade, já pode aparecer. Esse aqui é o jovem Davi Pessoa da Silva, 18 aninhos. E o Jamerson Isidoro dos Santos, de 25 anos. Vocês há de concordar comigo, porque andar com material desse, dentro de uma van, um transporte, vocês têm uma réplica de uma pistola, vocês têm balaclava, vocês têm algemas, vocês iriam de fato procurar trabalho, vocês queriam fazer uma equipe de segurança, patrimônio e tal, seria isso? Não. Sempre que quem, quando era chamado, era eu. Tanto em eventos como carnaval, segura a corda, como cordeiro, tomava conta de porta, de entrada, de shows. Eu, às vezes, quando podia, tinha vaga, o convite chamava a ele. Ele, não. Foi a primeira vez que ele ia, era hoje. E ele também, de vez em quando. Eu posso passar o resto da minha vida, se for possível, preso. Mas dizer que isso era para roubo, não. Ô, Jamerson, você adquiriu esse material, tudo aonde? Você foi montando, foi comprando peça por peça, aos poucos? Eu comprei binóculo, eu comprei algema, eu comprei essa faca peixeira do cabo de madeira, a luva, que eu fazia trilha, eu já tinha, porque eu fazia trilha de bicicleta de moto, eu já tinha. O turno, um, foi o que eu comprei. Os outros dois, foi o que, um, o rapaz que trabalhava de vigiando, foi ele que jogou, sei que era dele. Eu peguei, costurei o calcanha dela, como podem ver que está costurada atrás. A roupa preta, foi eu que mandei fazer, pelaquela roupa camuflada do exército. A lanterna, eu comprei. Seguindo os padrões militares, né? Seguindo todos os padrões militares. Porque, quando, geralmente, quando a gente era chamado para trabalhar, a gente não tinha roupa nenhuma. Quem é que chamava você para trabalhar? Quem é que contrata? São fazendeiros? Eu não estava quem queria passar, às vezes, pronto. Se fosse num show, os dias que tivesse show, era para trabalhar num show. Aqui em Maceió, no interior, onde tiveram? Lá mesmo, lá em Rio Largo mesmo. Rio Largo. Vocês são todos de Rio Largo. Às vezes, eles chamam para ir para outros cantos. Só que eu não posso vir, não podia viajar para canto longe, porque eu moro com a minha avó e um filho e uma filha dela. O Davi Pessoa da Silva, você também trabalha fazendo esse tipo de serviço, segurança privada? Ele me chamou hoje. Assalto, vocês não iam cometer? Não. São menores aqui, a gente vai poupar o tempo, não conversando muito, até porque não pode mostrar, não pode falar nome, são protegidos pelo ECA. Mas, vão ficar à disposição da justiça, vão ser ouvidos pelo delegado de plantão e pelo entendimento da autoridade policial, aqui na central de flagrantes, é que vai dar destino à vida desses maiores. Os menores, a gente já ouviu aqui, por alguns, que vão ser liberados. Os dois devem ficar aqui contidos, detidos na central de flagrantes e vão trocar uma ideia aí. A justiça que vai decidir o destino desses jovens. Fiquem com essas imagens de um arsenal. Esses aparelhos celulares são vocês, né? Todos eles, né? Fiquem com essas imagens. Agora, para que balaclava? Quem faz serviço de segurança precisa disso aqui? Precisa? Tem uma, tem outra da Jamaica aqui, enfim. É. E esse brinquedinho aqui, meu amigo, ó, que é apontado para você, passa, você entrega tudo. Estava com essa moçada, tirada de circulação pela equipe do oitavo batalhão. Se inscreva.